Saudações amigos, olha só quanta moto aqui Encontramos um camarada, nosso brother glider E aí cara? Que hora eu vim? Beleza, demorou, vamos continuar andando aí Agora eu vou ter que ir para São Pedro Aonde agora? Então, a gente vai em Brotas Aí depois a gente vai voltar para São Pedro A gente vai lá no Parque dos Saltos e na Casa da Cachaça Ah, entendi, pô, rolê legal hein Não deu para eu ir de saber, mas eu marco na próxima Demorou, dá uma filmada aqui, lotou hein Olha aí, regaço Nosso amigo não conseguiu chegar no horário, mas mesmo assim veio para cá Acabou encontrando a gente Sente só, aqui é o Tavolaro Fica na cidade de Brotas E de Domingão, o bagulho regaça Sente só O pessoal para do outro lado, atravessa a pista Aqui, cheio de moto também Olha o Brunão aí Caiinha Brunão É isso aí Bom, segui o rolê E vamos nessa Deixa eu ir lá na minha moto Deixa eu ir lá na minha moto Começa É isso aí pessoal, tem que sair agitando A Lu, como sempre Ai o Gleiton A Lu, como sempre, ela gosta de fazer a zoeira dela E é isso aí Agora vamos seguir lá para Brotas, para a cidade Primeiro a gente veio direto para o Tavolaro aqui tomar um café E agora Vamos lá no Parque dos Saltos Rolê show de bola Assumei a ponta aqui Assumei a ponta aqui Da hora, hein Então como eu estava mostrando, né Ali é o Tavolaro Eu tinha vindo uma vez só Faz quatro anos E eu não sabia que dava tudo isso de moto não Quando eu vim não tinha tudo isso Acho que eu vim num sábado Não lembro exatamente o dia Hoje como é domingo Dezembrão Ano acabando Então o pessoal veio tudo da rolê para cá E a cidade de Brotas, cidade turística Então já combina, né Como fica na área central do estado Então tinha pessoal de Bauru, de Botucatu, de São Carlos De Campinas, de Piracicaba Então é um ponto que Pessoas de várias regiões Conseguem estar se encontrando Não fica uma distância tão longa Por isso que fica legal É isso que faz legal Ó o pessoal aí esperando a galera É, eu tinha feito alguns outros vídeos Para postar no canal E não sei O meu microfone não funcionou Olha o pessoal regaçando Sente só E o meu microfone não funcionou Eu estava pegando o áudio da GoPro Então tudo que eu falei Ficou sobrou de vento Espero que Esteja funcionando Se não tiver Eu não vou postar o vídeo Mas é isso ai É impressionante ali no tabular Como não para de chegar a moto Nós tomamos o café da manhã Conseguimos arrumar uma mesa E não parava de chegar a moto Ai nós ficamos do lado de fora E só a moto chegando Nossa fazia muito tempo que eu não vinha tanta moto Olha que eu fui no Serra Azul Esses tempos Fui na frutaria Rondon E não deu o que deu de moto aqui Impressionante Creio que um dos motivos Seja essa questão da localização E o outro a questão da segurança Aqui na região de Brotas Está longe de grandes centros Como São Paulo Jundiaí, Campinas Então é mais seguro Não tem tantos manos Então o pessoal que vem é o pessoal que curte dar rolê E a região em si não tem essa característica São cidades pequenas A maior cidade aqui é São Carlos A outra maior que tem aqui perto é Araraquara Então é bem legal Então é bem legal aqui Nós saímos cedo Saímos do Poço Grau Castelo Na Anhanguera Por volta das 7h20 Chegamos cedo aqui também Era umas 8h30 E olha só como é que passa a hora Já são 10h para as 10h Vamos lá no Parque dos Saltos Na Casa da Cachaça Talvez voltamos aí pela Serra de Tirapina Ou vamos para a Represa de Broa Não decidimos ainda Mas é isso aí pessoal Era só para dar uma filmada Só para mostrar para vocês o agito Quem não é inscrito se inscreva no canal Dá aquele joinha para ajudar o canal a crescer Tamo junto Valeu Aquele abraço Fui